de qualidade importante para o nosso telespectador. Vamos lá, Ju? Vamos, vamos falar sobre piscicultura. Thalita, é com você. O estado de Rondônia é exportador de piscicultura para a China e países do continente africano. O objetivo agora é conquistar novos mercados internacionais. Na semana passada, o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelly, visitou Rondônia para conhecer as etapas de beneficiamento do tambaqui. O embaixador e as autoridades locais conferiram todas as etapas de beneficiamento. Então, vamos falar agora sobre os dados atuais de exportação de piscicultura e as expectativas de abastecimento do mercado de Israel e de outros países do Oriente Médio com o Superintendente Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura de Rondônia, Sérgio Gonçalves. Seja bem-vindo, Sérgio, ao Canal AgroMais. Bom dia a todos. Então, Sérgio, que apontamentos você pode fazer sobre a visita do embaixador de Israel ao estado de Rondônia? Foi muito positiva. O nosso governador convidou o embaixador de Israel para vir conhecer todo o sistema produtivo do estado, não só a piscicultura, mas também como a produção de gado e frigoríficos, de carne e burrina. E foi muito produtivo. O embaixador pôde conhecer as plantas que nós temos no estado e, em especial, também os frigoríficos que processam o peixe tambaqui e ele poder, de fato, ser ciente, essa pessoa que faz o intercâmbio entre os produtos de qualidade que nós produzimos aqui no estado e o mercado de Israel, que, de certa forma, demonstrou muito interesse no produto. Sérgio, qual é o cenário atual de exportação da piscicultura de Rondônia? Então, a piscicultura do estado é muito forte no mercado interno do Brasil. Para a exportação, ela vem crescendo inicialmente aqui nos países andinos, Peru e Bolívia. Também há um movimento de exportação também para a Europa. Existe toda uma cadeia produtiva que, nos últimos 10 anos, houveram muitos investimentos aqui no interior do estado, onde muitos produtores rurais investiram em produção do tabaqui e, depois, consequentemente, a gente teve muitos investimentos nos frigoríficos, onde processa esse produto e, de fato, levar esses produtos já processados, congelados, para as prateleiras dos supermercados do país. Agora, a gente tem todo um movimento, junto às embaixadas, às câmaras de comércio, para apresentar esse produto. Nós temos os frigoríficos de tambaqui, principalmente o tambaqui, que é o peixe número um. Tem outros peixes, como o pirarucu, e o pintado, mas o principal é o tambaqui, para que a gente possa apresentar esses produtos, que já têm uma qualidade, já têm uma regularidade de produção, para outros países. E agora, esse ano, agora, nesse mês, nós recebemos o embaixador e pudemos apresentar para ele. E aí nós já temos também toda uma tratativa. Ele já tem empresários, no caso, israelenses, que demonstraram interesse e estão em conversações com os frigoríficos daqui. Sérgio, ainda sobre as exportações, qual a expectativa de vocês para o início da comercialização de tambaqui para Israel e outros países do Oriente Médio? Você disse que a cadeia produtiva já está preparada, houve muitos investimentos. E se esses países já encomendarem os produtos, 2021 pode ser um período para vocês realmente começarem a exportar? Vocês estão preparados para isso? Sim. Nós temos já uma cadeia produtiva, desde a produção do tambaqui até o processamento. Claro que, conforme a demanda vai aumentando, vai demandar mais investimentos, no caso do empresariado privado, que já opera nesse setor. Mas, sim, a capacidade produtiva já é importante e tem condições de atender tanto o mercado interno do país como também as exportações. Já existe um movimento de exportação, mas a gente também, dentro do governo do Estado, a gente tem trabalhado para facilitar esse processo do encontro entre quem está produzindo e processando e a demanda lá na ponta nos outros países, tanto, por exemplo, na Europa como nos Estados Unidos. A gente tem conversações com possíveis compradores nos Estados Unidos e também na Europa e agora também em Israel. Sérgio, o tambaqui rondoniense, ele atualmente é importado por quais países? A gente falou sobre essa cadeia produtiva, caso haja essa expansão para o Oriente Médio. Qual é a situação atual em relação aos dados atuais? Você falou que o consumo interno é bem volumoso. Quando a gente extrapola as fronteiras do Brasil, a gente olha para quais nações? Hoje, os maiores potenciais que nós temos, inicialmente, são os países andinos, principalmente Peru e Bolívia, mas não só Peru e Bolívia. Nós temos um mercado potencial enorme, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos já demonstrou interesse, nós tivemos várias ações desde o ano passado demonstrando o produto. Então, os Estados Unidos é um grande mercado, um importante mercado para a piscicultura do Estado de Rondônia. A Europa, em especial, os países como França, Itália, também nós tivemos conversações com eles, com as câmaras de comércio e as embaixadas. É um mercado importante também para a piscicultura do Estado. Israel foi a primeira tratativa agora, recente. Eles têm interesse tanto na piscicultura quanto na carne bovina. E também há uma conversação já também bem avançada com o mercado asiático, em especial a China. Então, assim, são grandes mercados, e hoje as principais exportações, o grande volume de exportação do Estado são para os países andinos. Em especial, aqui o Peru, que tem comprado muito peixe do nosso país, de origem aqui do Estado de Rondônia. Sérgio, quais são as estratégias do governo de Rondônia para despertar ainda mais o interesse do mercado internacional pelo pescado do Estado? A principal tem um conjunto de ações, mas, em essência, a gente está a levar o produto, o produtor, para grandes feiras. Agora, esse ano, a gente teve que mudar um pouco a estratégia, mas, desde o ano passado, é a gente participar de grandes eventos e feiras, levando o produto e produtores para fazer a apresentação desses produtos, tanto dentro do país, em outros estados, mas também fora do país. Então, é um road show, uma apresentação que a gente chama de Rondônia Day, onde a gente leva os produtos e a gente dá muita ênfase no mercado de piscicultura, em especial o tambaqui. Sérgio, para essa ampliação, especialmente do Oriente Médio que a gente está falando, vocês têm que se adequar a alguma certificação, às exigências das culturas? Como é que vocês se organizam nesse sentido? Quando a gente fala desse intercâmbio cultural mesmo de produtos, a gente sabe que em vários países são exigidas algumas certificações. Nesse sentido, há alguma preparação? Com certeza, o produtor vai depender muito do mercado, do destino do mercado, a toda uma reformatação, em embalagem, em padrões, de acordo com a legislação daquele país destino. O MAPA é um importante órgão que ajuda nesse processo e aí o produtor, sim, ele tem que ter... Na verdade, existe todo um trabalho de adequação, desde embalagem e especificações do produto para adequar a legislação do país destino do produto. Sérgio, sobre o consumo interno, o consumo brasileiro, que outros estados do nosso país compram pescados de Rondônia e qual é o volume de vendas? Uma estimativa? Hoje, o comprador número um do estado de Rondônia é o Amazonas. O Amazonas compra muito da nossa produção. E aí tem os outros estados da região centro-oeste, compra também o nosso tabaqui e também os estados, principalmente da região sudeste, em especial o estado de São Paulo, que é um grande consumidor do produto. A gente sabe que o mercado da cultura, apesar de ele já estar pegando uma certa velocidade, ainda está muito no início. A gente tem uma lacuna de crescimento muito importante para avançar tanto dentro do país quanto também nas exportações. Mas hoje, o nosso tabaqui perpassa praticamente todo o país. Mas os grandes mercados, aqui na região norte, o Amazonas, em especial a cidade de Manaus, compra muito do nosso peixe e também o estado de São Paulo. Sérgio, entrando um pouquinho na cultura de Rondônia, a respeito do consumo interno, o pescado faz parte da alimentação do rondoniense? Sim, a região faz parte da tradição, tanto da capital quanto do interior do estado, também como dos outros estados da região norte. Faz parte, sim, da cultura. O consumo do pescado de água doce, né? Rondônia, ele é o número um em produção de peixe de cativeiro do Brasil. Nossa produção hoje passa mais de 100 mil toneladas ano, no caso especificamente do tabaqui. O tabaqui é o principal produto consumido aqui no estado. O rondoniense gosta muito de fazer o seu tabaqui assado no fim de semana. É a famosa costela do tabaqui, que é uma delícia, né? E temos outros peixes também que são criados também em cativeiro, como o pintado, o pirarucu, que são peixes que fazem parte da culinária rondoniense e também dos outros estados da região norte. Para nós encerrarmos, Sérgio, uma curiosidade para o nosso telespectador e também instrução para quem é do ramo da piscicultura. Como é constituído o sistema de produção de peixes aí em Rondônia? Você pode, inclusive, destacar o caso do tabaqui. O produtor, no caso aqui no estado, a gente tinha tradicionalmente a pecuária. Muitos pecuaristas, eles resolveram diversificar a sua produção e investiram nos tanques de tambaqui. A gente sabe que o tambaqui, do ponto de vista de retorno, ele é uma cultura de negócio muito rentável e o estado, cada vez mais, ainda continua investindo, o privado, os produtores têm investido muito ainda na cultura do pescado. A tecnologia, voltando à questão da visita do embaixador, foi muito importante também. Os produtores tiveram muita interação com o embaixador no sentido da possibilidade de transferência de tecnologia para poder aumentar a produtividade, a qualidade dos produtos que são produzidos na cultura da piscicultura. Então, eu creio, nós queremos que cada vez mais o estado vai se fortalecer como o grande produtor, tanto da região norte, quanto do Brasil, do pescado de água doce. Muito obrigada, então, Sérgio Gonçalves, Superintendente Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura de Rondônia. Obrigada por participar desta entrevista aqui no nosso programa. Bom dia, obrigado a vocês. Agora eu me despeço da minha colega Thalita Guimarães. Obrigada pela participação. Thalita, você volta às 10 horas e o que você vai trazer para o nosso público? É isso, Ju, eu volto daqui a pouquinho, daqui 15 minutinhos, a gente volta com a segunda hora do nosso Agro Manhã. A gente vai trazer como destaque, Juliana, o Fórum Amazônia.